Desde o flagrante no último sábado, policiais fazem plantão na porta do galpão onde foram encontrados tanques de combustível e caminhões de abastecimento, até que o local seja periciado pela Agência Nacional do Petróleo. Fiscais devem chegar a qualquer momento à Teresina. Na manhã desta terça-feira, funcionários da Petrobras e da Secretaria da Fazenda estiveram no local. No fim de semana, a polícia flagrou veículos que saíam do terminal de abastecimento com gasolina e diesel originais e aqui descarregavam. A suspeita é de que o tanque era completado com solvente e até com água, encontrada nesse depósito. No local também foi encontrada uma substância não identificada. Esse policial, que não quer ter a identidade revelada, diz que pode ser um indício também de que a gasolina adulterada era vendida como aditivada. O pessoal da Petrobras viu aqui, mas precisa-se dar análise, né? Possivelmente esse produto aqui é para aditivar a gasolina. Hoje, notas fiscais com destino aos municípios de Manuel Emílio e Colônia do Gurgueia foram encontradas dentro de um dos veículos. O combustível deveria ter chegado ao destino ainda no dia 6, mas segundo os fiscais da Secretaria da Fazenda, o tanque está vazio. A suspeita é de que toda a carga tenha sido desviada e depositada aqui nesses tanques. Os responsáveis podem pagar multa e responder por crime de sonegação fiscal. As oito pessoas presas em flagrante foram soltas ainda no domingo. Agora, o 5º Distrito Policial aguarda o resultado das análises feitas pelo Laboratório da Universidade Federal do Piauí no combustível encontrado no depósito e também amostras coletadas em postos. O laudo é essencial para as investigações. Eles vão responder pelo artigo 56 da linha ambiental, que é com relação ao depósito irregular. de combustível. Podem responder também pela adulteração. Nós não sabemos ainda. Estamos aguardando o resultado dos laudos que foram requisitados nesses produtos. Mas, a princípio, o que nós podemos afirmar é que praticamente existe a informação do depósito, do depósito clandestino. Isso é, clandestino por quê? Porque eles não apresentaram a documentação do órgão competente para que funcionasse, que esse depósito funcionasse com essa finalidade. Estamos recebendo aqui o delegado-geral, o delegado James Guerra, para aprofundar esse tema. Boa tarde, delegado. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde. Primeiro é o que eu quero saber. Mostra a imagem lá do laboratório, clandestino, onde se batizava a gasolina. Não tem risco ali de incêndio ou explosão não, hein, delegado? Amadeu, o risco é total. E aí, vai ficar desse jeito aí? Pronto, deixa eu lhe explicar a minha situação, que é difícil. Bom, primeiro nós tivemos que fazer a operação e prender em flagrante os envolvidos. Isso era importante para a qualidade do inquérito. Isso se deu num sábado, a ANP não funciona nesse horário. Desde segunda-feira que a gente tenta um contato com a ANP, porque o grande problema é o seguinte, se eu tirar esses caminhões daí, eu vou pôr aonde? Você está entendendo? E como manusear esse combustível? Para onde levar? Alguém pode chegar e dizer, não, leva para um terreno, eu não posso fazer isso, porque eu vou estar incidindo num crime ambiental. Então, por isso que nós não mexemos, isolamos o local, estamos aguardando a ANP, com as providências que são necessárias, porque só a ANP é quem pode manusear combustível. Pode haver uma situação de risco e trazer um problema se a polícia manusear esse combustível, até porque nós não temos essa preparação para fazer isso. Então, eu nem posso tirar de lá, porque se eu mudar de um local para o outro, eu posso estar vindo a cometer um crime ambiental. Toda essa área úmida que a gente vê nas imagens do delegado, é combustível derramado? O grande problema é esse, porque foi feita uma tubulação para que pudesse circular o combustível, e eu não sei a quantidade de combustível que não possa estar infiltrado. Todo mundo sabe, quem estudou química básica sabe, que o combustível infiltrado produz gás. Então, olha como é a situação de risco. Nós pedimos um auxílio do Lapetro, que é o laboratório da Petrobras, que funciona em convênio com a Universidade Federal, mas eles só fazem os testes que caracterizam essa questão da adulteração do combustível. Ele não manuseia o combustível. Tem muitas residências próximas desse local? Nós temos residência próxima, temos uma universidade que concentra milhares de pessoas que frequentam, temos um clube social lá que funciona naquela localidade, e é um local de trânsito frequente, de caminhões, de veículos, de pessoas. É complicado desse jeito aí. Agora, delegado, outra coisa. Muita gente tem me perguntado, eu vou passar aqui para o senhor, esse combustível que era batizado adulterado lá, ele estava em quantos postos? Teresina, as cidades do interior. Nós que utilizamos o ex, colocamos esse combustível aí adulterado? Sem dúvida. Com certeza. Muitos postos de Teresina adquiriam o produto de lá. E tem um detalhe aí que a gente até explicou ontem. Porque, assim, o carro sai fechado e lacrado do terminal de petróleo. Chegando lá, eles retiravam o lacre e colocavam outro no lugar. E o posto adquiria isso desse empresário principal, que é o Maxim. Então, comprava diretamente do Maxim. Se o Maxim não é dono de distribuidora de combustível, porque isso é explorado pela Petrobras, como é que se adquiria combustível dele? Sob que condições? Ou seja... Então, eles sabiam que o procedimento era ilícito. Pode ser que os proprietários, ou alguns, não sei, tenham sido coniventes? Sem dúvida. É a hipótese mais provável. Falta ainda isso ser comprovado. Mas existe essa possibilidade, porque ninguém compra combustível de terceira pessoa, quando se sabe que a exclusividade de produção e distribuição no Brasil é da Petrobras ou das empresas associadas a ela, que é a BR Distribuidora e outras, certo? Então, o que está faltando exatamente para o inquérito é que, inicialmente, ele começou, ele foi deflagrado para que se suspendesse essa atividade de distribuição clandestina de combustível e o desdobramento dele agora é saber quem adquiria esse combustível. Mas vamos ter um raciocínio lógico aqui de que todo esse combustível que foi produzido sob mistura nessa distribuidora clandestina, ele foi vendido. Se ele foi vendido, ele foi utilizado aqui em Teresina e também nos postos do Maxim, que era proprietário de dois postos. Para que ele misturaria se ele não fosse utilizar e se beneficiar com isso? Como é que o motorista se protege, então, delegado, nesse caso? Para não adquirir esse produto ou ser adulterado? O motorista tem que estar informado a respeito daqueles postos em que há uma fiscalização efetiva da ANP e onde o PROCON não tem uma atuação direta. Se você for ao PROCON, você lá vai se informar sobre vários postos que já foram envolvidos em situações de irregularidade de combustível que era ali comercializado. Então, a maior informação, na maior medida, que o consumidor pode tomar é a de se informar sobre a qualidade de um produto que ele está adquirindo e saber que a polícia fará o trabalho para retirar de circulação e que esse proprietário de posto que esteja comercializando ilegalmente o combustível responda na forma da lei. E muita gente também criticou porque eles foram soltos menos de 24 horas. Eles foram presos durante... Nós começamos o flagrante mais ou menos 3 da tarde e acabou por volta de 10 da noite, 22 horas. Por aí vai. No dia seguinte, nós comunicamos ao judiciário na parte da manhã e tarde. E por volta das 17 horas, eles foram soltos. A gente aqui, o que nós vamos fazer é continuar o nosso trabalho. Isso aí não vai dar a nossa parte. Não haverá qualquer situação de a gente diminuir a intensidade da nossa atuação. Por causa disso. E pagar fiança, né? Eu não sei. Eles foram liberados por ordem do juiz, mas não sei se mediante fiança ou não. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria que a população entendesse é o seguinte. A função funcional de vocês é tirar de circulação. Esse volume de negócio é absurdo. Valor, valor, valor. Nós calculamos aí 180 mil litros ao mês. Isso é o que é misturado e produzido mais. Então, vamos supor que ele multiplique isso por 2 em volume. Então, são 360 mil litros por mês. Quanto é que custa o litro da gasolina? Dois e pouco, três reais. Então, você multiplica por isso, é o faturamento mensal. Eu não conheço quantas empresas têm um faturamento mensal desse tipo. Em torno de um milhão de reais. Mês. 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 Mais uma questão aqui. Nós mostramos a reportagem sobre um assalto com a família feita refém. E a chefe da família disse assim, olha, nós ligamos para a polícia e informaram que estava sem combustível. O carro para fazer as diligências. Estamos falando aqui de gasolina e combustível. Está faltando gasolina nas viaturas da polícia, delegado? Amadeu, nós abastecemos a última vez, na segunda-feira, e o contrato com a TIC já está suspenso há alguns dias. A gente espera da equipe econômica do governo que eles, então, possam solucionar esse problema do ponto de vista de como se adquirir esse combustível. Então, o senhor está faltando? O combustível. Desde ontem que a gente não está mais abastecendo. Desde ontem, quer dizer, o carro de ontem para hoje, que para acabar o combustível tem que parar. Não anda com o vento? É, mas a expectativa é que a gente consiga, no dia de hoje, ainda ter uma resposta de onde a gente vai providenciar o abastecimento. Estou vendo aqui na internet, saiu o anuário estatístico da segurança de 2014, né? Tem uma notícia aqui que é muito triste, né? Olha só. Uma pessoa é assassinada a cada 10 minutos no Brasil. Uma pessoa é... Olha que coisa triste. Uma pessoa é assassinada a cada 10 minutos no Brasil. Mas tem também uma notícia boa para nós aqui do Piauí, que é no ranking da violência aqui, de acordo com o anuário, O Piauí é o estado menos violento do Nordeste, olha só, menos violento do Nordeste. E no ranking nacional, o Piauí é o antepenúltimo. Ele... Só há menos violência em Santa Catarina e em São Paulo. E aí cabem duas observações. Pois não, pois não. Primeiro porque São Paulo, há uma estatística que ela é questionável, que em termos de federação, São Paulo normalmente não comunica todas as ocorrências para o Ministério da Justiça, em virtude de uma série de divergências, né? Inclusive de teor político, ideológico. E aí São Paulo não comunica todas as suas ocorrências. E Santa Catarina, se você for observar o ano de 2014 em Santa Catarina, lá eles tiveram 198 ataques, né? A ônibus, incêndio, tal. Ônibus, incêndio, presídios, né? Mas é porque eles vão para as mortes, né? Estado de sítio, exato. Mas é que a estatística aqui vai para as mortes. É, de homicídio, exato. Homicídio. Então, dentro desse quadro, se você for analisar a situação do Piauí, eu não estou aqui dizendo que a gente aqui está no melhor lugar do mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Então, no melhor do mundo nós estamos. Agora que a segurança é a melhor do mundo, aí não é. Exato. Não, mas é uma das melhores do... Do Brasil. Do Brasil. A gente fica feliz de que essa informação, ela é a mais atualizada, tá? Não existe anuário de 2014 que não acabou o ano de 2014, mas a gente conseguiu, pelo menos nessa gestão aqui da Delegacia Geral, que tem seis anos e meio, a gente conseguiu de lá para cá manter os índices de criminalidade dentro daqueles patamares que o Piauí sempre representou. Então, o nosso Estado, ele não piorou em termos de segurança, pelo contrário, ele vem avançando. Ainda que, no geral, do Brasil, a violência venha se apresentando maior. Obrigado pela presença do senhor aqui com a gente hoje, delegado. Graças, boa tarde. Pastor, boa tarde.